Saudações, investidores. Bitcoin agora é cotado a 45.195 dólares. Bitcoin que depois do último vídeo continuou a alta e chegou a testar acima dos 48 mil. Porém, encontramos resistência na região e hoje tivemos uma correção que levou o preço abaixo dos 44. A gente está recuperando e testando agora esse range importante dos 45 mil dólares. Hoje, o meu principal objetivo na análise técnica vai ser te mostrar os principais pontos de suporte e resistência e pontos que podem gerar oportunidades de operações para a gente em diferentes tempos gráficos, daqui a algumas horas ou até mesmo daqui a alguns dias, semanas. Além disso, hoje na análise de sentimento, eu quero te mostrar um falso rompimento que a gente teve hoje de manhã que levou, a partir dele, dessa armadilha de instituições, o mercado a corrigir muito e liquidar muitas sardinhas. Então vamos falar um pouco dessa dinâmica entre instituição e sardinha de novo, na prática e não somente com o Bitcoin. No vídeo de hoje eu também vou fazer uma análise rápida do que aconteceu no criptomercado em si com a saqueada do Bitcoin para eu te mostrar quantos milhões de dólares foram liquidados a partir dessa armadilha que prejudicou e muito, muitas sardinhas. Além disso, quero falar com vocês para deixar aí nos comentários já as altcoins que vocês querem que sejam analisadas nos próximos vídeos. Na sexta-feira eu vou fazer a análise de algumas das altcoins e as mais comentadas serão elas. Então deixa aí nos comentários a sua altcoin preferida que sexta-feira tem a análise delas também. Então é isso, vamos para o vídeo. Investidores, eu vou começar aqui no 4 horas da Binance Futures para te mostrar que mesmo com essa queda, o Bitcoin continua numa tendência de alta e aparentemente nós estamos fazendo uma correção desse movimento, uma correção que seria um pouco até natural, já que a gente esticou demais e foi para ganância. Vamos falar um pouco, extrema ganância, vamos falar um pouco disso também. Depois disso eu vou para tempos gráficos menores para te mostrar alguns suportes importantes e resistências também que podem gerar operações para a gente de day trade, swing trade, scalp, vamos ver. Além disso, na análise de sentimento, eu quero te mostrar este falso rompimento aqui, o que aconteceu nos indicadores de sentimento e por que o que aconteceu aqui explica essa queda que aconteceu logo depois. E eu quero te mostrar não só o impacto dessa queda no Bitcoin, mas em todo o mercado, tá bom? Vamos dar uma analisada nas principais altcoins para vocês verem o que acontece quando o Bitcoin dá uma queda significativa assim. Então vamos lá, já começo aqui na Binance Futures, no Trading View. Quero começar falando no 4 horas. No 4 horas, claramente a gente pode ver que a média ainda está bem distante do preço, ou seja, a gente teria que corrigir muito mais para ter um problema na nossa tendência. Na verdade, eu enxergo que enquanto a gente estiver acima desses 40 mil, a tendência é basicamente de alta, tá bom? Se a gente perde esses 40 mil, a gente pode começar a ter problemas. Mas enquanto está acima dos 40 mil, a gente pode inclusive pensar numa baizona interessante, próxima dessa região aqui, onde a gente começa a já ter mais suporte no VPVR, tá bom? Baizonas de longo prazo aqui, na minha opinião, não seriam tão interessantes, porque a gente ainda está na nossa média aqui no 1 hora, como a gente pode ver já nesse gráfico, e eu vou mostrar também no 1 hora para vocês, e basicamente a gente não tem muito VPVR nessa região, tá bom? Então ali, mais próximo desse topo que a gente deixou ali, nos 41 mil dólares, os 40 mil dólares, é uma região de suporte mais significativa, que seria também uma região onde o VPVR está mais forte, tá? Então é uma região para longo prazo que eu e a equipe da Belo Trade estamos de olho sim para, quem sabe, enviar um swing trade. Além disso, olhando aqui no 1 hora já, a gente consegue ver algumas coisas interessantes. Primeira, é o triângulo simétrico que a gente rompeu, e vai ser objeto de estudo na nossa análise de sentimento hoje, né? A gente teve um falso rompimento desse triângulo para cima, e logo depois teve um rompimento confirmado para baixo, tá? Então vamos falar desse movimento aqui. Mas, independentemente do movimento em si, eu acho que 1 hora está muito bom aqui para a gente ver zonas de suporte e resistências importantes no preço, e zonas que o preço vai ter que romper para retomar alto, tá bom? Sem dúvidas, essa consolidação que a gente teve nesse triângulo deixou muitas pessoas presas nessa região aqui. Muitas dessas pessoas já foram liquidadas, como eu vou mostrar para vocês, mas algumas ainda estão aqui presas, né? Então, um ponto assim que geraria mais confiança no mercado e uma confluência também de todos os tempos gráficos a favor da alta, na minha opinião, seria se o preço conseguisse passar dessa região próximo aos 47, e de maneira mais conservadora aqui nos 47,200, 47,300, onde acaba essa resistência no VPVR. O preço aqui em cima, claras, realmente é um sinal de continuação da alta, é um sinal que a gente pode rapidamente, talvez, ir lá nos 50 mil dólares, tá? Porque passando dessa região e do topinho nos 48, que não é tão significativo, a gente não tem nada aqui no VPVR. E por que a gente não tem nada no VPVR? Porque nunca existiu compra e venda de Bitcoin nessa região dos 50 mil dólares, então não tem tanta resistência, sim, só uma resistência psicológica que não vale tanto, sim. Vale muito mais, pontos onde as pessoas realmente compraram e venderam, e é esse ponto que a gente vê aqui, principalmente entre essa região dos 46 e 47 mil dólares, que vai ser o grande desafio para o Bitcoin retomar alta, tá bom? Porém, a gente também consegue enxergar que a gente encontrou suporte em uma região importante aqui, um pouquinho abaixo dos 44 mil dólares, tá? E é justamente onde eu estaria mais de olho para o preço encontrar suporte, tá? A gente talvez pode acabar fazendo um fundo duplo entre esses 44 e 43 mil dólares, pode ser aqui uma região de acumulação, que a gente vai estar de olho, quem sabe, para um day trade, tá bom? Eu gostaria, inclusive, que a gente formasse um padrão de continuação aqui embaixo, algo assim para operar, não é o que está acontecendo neste momento, tá bom? Como eu vou mostrar para vocês em tempos gráficos menores. Mas, nesse momento, o que eu vejo? Tem o mesmo suporte entre 44 e 43, se perder ele, eu já vejo o preço indo mais próximo dos 40, ok? Então, realmente, tem essa zona aqui, mas é uma zona de compra um pouco mais arriscada, para quem realmente vai fazer day trade aí, ou quem sabe até um swing trade, com um alvo mais curto, um swing trade um pouco mais rápido, tá? Por que eu falo que seria um pouco arriscado a gente comprar aqui agora? Porque os nossos indicadores ainda denotam para a gente extrema ganância, né? Então, se ele volta lá no 40, isso já mudou para, por exemplo, neutro ou medo, seria uma ótima compra de swing trade, né? Como a gente teve, por exemplo, quando a gente foi lá mais próximo dos 30 mil dólares, foi para medo, né? Então, lembre-se, esses indicadores aqui parecem que eles não mudam muito, mas ele sim foi para medo nas últimas semanas, e o ideal é que ele volte para medo para a gente pensar de novo, a voltar a acumular, ou no mínimo, a gente ser mais propenso ao risco, tá? Eu acho que comprar aqui nesse 44, 43, para o longo prazo, seria muito arriscado, pelo menos isso é uma percepção minha aí, e basicamente da equipe da Bella Trade também, ok? Continuando aqui, abaixando mais o tempo gráfico, indo aqui para os 5 minutos, a gente pode ver alguns pontos importantes, tá? Primeiramente, a gente parece estar formando um padrão de continuação da baixa aqui. Vocês conseguem, deixa eu até apagar aqui, vocês conseguem ver que a gente parece estar formando aqui uma bearish rising wedge? Então, esse é um padrão que me deixa um pouco preocupado, tá bom? É um padrão que, se rompido para baixo, pode levar o preço a testar lá abaixo dos 44 mil de novo. Então, onde que eu estaria de olho para suportes aqui? Primeiro suporte aqui de mais curto prazo, seria esses 44,900, mas o mais significativo, sem dúvidas, é a região dos 44,500. Se perto dos 44,500, a gente estaria aqui entrando em tendência de baixa, repara que interessante, no 5 e no 15 minutos que a gente já está, repara que a média está acima do preço, mas a gente também poderia estar entrando numa confluência aqui, uma tendência de baixa numa hora. Então, seria um pouco perigoso, tá bom? Então, eu realmente estaria de olho aqui para esse rompimento, para o preço ter uma correção, no mínimo, abaixo dos 44 mil dólares. E aí, a gente vê se tem grandes motivos para pensar em compra aqui. Porque se não parar nos 43, eu vejo a gente voltando nos 40. E lembre-se, mesmo se voltar nos 40, ainda assim, a situação do Bitcoin para o longo prazo está interessante. Beleza? Continuando aqui, pensando na alta, eu vejo algumas resistências importantes. Primeiro, essa região de topo aqui, próximo dos 45.300, se o preço rompe aqui e se mantém acima, pode ser algo positivo, mas o ideal seria a gente realmente ver um volume entrando, para a gente acreditar numa nova tendência aqui, o preço rompendo as médias para cima, seria bom e poderia levar a gente de novo a testar a região dos 46, 47 mil dólares. É a grande região de resistência que a gente tem à frente agora. Beleza? Mas, enquanto não passar daqui, a gente realmente parece estar formando esse padrão de continuação da baixa. Beleza? Mas, se passar com um volume, bom sinal. Continuando agora e falando um pouco mais da análise de sentimento. Vamos, primeiramente, falar o que aconteceu nesse falso rompimento e como isso poderia, denotou para a gente uma grande probabilidade de ser uma armadilha. Não que a gente vá shortar aqui, por exemplo, mas sim a gente consegue perceber uma armadilha e consegue, no mínimo, fechar operações de long. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Vamos começar pelo indicador que mais chama a atenção aqui. Tenho certeza que quem está no canal há mais tempo já deve ter percebido aqui. O que acontece quando a gente tenta fazer esse rompimento para cima aqui da região dos 47, 47 mil e 300? Está vendo o long short ratio aqui embaixo? Então, vamos pegar aqui antes do rompimento, que era mais ou menos às 6h40, 6h30 da manhã. Basicamente aqui. E olha o que acontece depois do rompimento. A gente sai do nosso long short ratio de 2.3 e vai para incríveis 2.9 quase. Então, o que está acontecendo aqui com o aumento do nosso long short ratio? Basicamente, a grande maioria do mercado estava acreditando que esse rompimento ia acontecer. E se a grande maioria do mercado acredita que o rompimento vai acontecer, o que a gente tem a partir daí? Uma boa probabilidade das instituições mandarem o mercado para o outro lado para estopar e liquidar essas pessoas. Então, isso aqui a gente tem de uma maneira prática. Por quê? Porque a gente não só sabe que o long short ratio estava subindo, mas também o open interest. Então, a gente vê contratos nessa região sendo abertos. Aqui a gente tinha basicamente 4,75 bilhões em contratos abertos antes desse rompimento. Depois do rompimento, a gente foi para 4,95. O que isso quer dizer? Que cerca de 200 milhões de dólares entraram aqui. E eu sei que grande parte desses 200 milhões de dólares foram sardinhas. Por quê? Porque o long short ratio aumentou e também a gente estava com divergência aqui no CVD. Está vendo mais sardinha comprada com o preço abaixo aqui? Olha essa linha azul. Então, o que isso denota para a gente? O que isso denota não só para a gente, mas para as instituições? Oportunidade de captar a liquidez dessas sardinhas e mandar o mercado para o outro lado. Para quê? Para estopar e liquidar essas sardinhas. E olha que incrível o que acontece quando o mercado começa a cair. Em poucas horas, a gente tem a queda lá dos 47 para a região próxima dos 44. E só nessa queda, a gente tem o nosso open interest saindo lá dos 4,95 e indo para 4,75 de novo. Ou seja, os 200 milhões de dólares de sardinha que entraram aqui foram liquidados e estopados. A gente consegue ver isso no open interest. Ou seja, quando a gente tem essas armadilhas, entendam que enquanto esses caras não foram estopados e liquidados, as instituições tipicamente não vão desistir. Inclusive, elas conseguiram levar o mercado até mais abaixo aqui, levando ele abaixo dos 44 mil dólares e liquidando ainda mais pessoas. Somando essas liquidações aqui, a gente se aproximou a mais ou menos 150 milhões de dólares só de liquidação. E de queda no open interest aqui, a gente teve cerca de 300 milhões de dólares. Isso é o quê? Isso é a instituição tirando o dinheiro das mãos das sardinhas e levando para elas. E aqui todos os nossos indicadores de sentimento, até o book, apontavam para a gente que era um rompimento falso. Beleza? Agora, nesse momento aqui, falando um pouco desses indicadores, a partir desse rompimento, a gente tem algumas considerações interessantes também. Primeiro, a gente começou a cair aqui, o long short ratio caiu também, mas deu uma subidinha de novo. Nesse momento aqui, olha só, a gente está em 2.5. Então, não é algo muito bom. Não é algo que me deixa muito feliz, pois eu ainda encaro que tem muita gente em long no mercado. Outro ponto aqui, um pouco negativo, é que a região de resistência lá nos 45, 300, quando o preço está testando, a gente tem muita ordem no book, tentando não deixar o preço subir nessa região. Então, fiquem atentos, porque se a gente começa a ver muita ordem nessa região, acima dos 45, 300 e dos 46 mil dólares, pode ser um sinal que as instituições estão tentando distribuir para a gente fazer uma onda para baixo, quem sabe indo buscar a região dos 40 mil. Então, eu ficaria de olho nesses retestes e o que as instituições estão fazendo. Nesse momento, a gente pode ver um book neutro, sem muita coisa aqui nos 45 mil dólares, e eu realmente acredito que essa região é uma região importante. Se a gente consegue romper com volume essa região dos 45, 300, formar um novo range, o preço pode sim ter uma chance de testar as resistências fortes acima de 46. Então, atenção a essa região e atenção ao que as instituições estão fazendo nessa região agora. Beleza? Então, caras, eu acho que basicamente a análise do Bitcoin é isso, tá? E agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que aconteceu no mercado das altcoins, né? Porque a gente sempre fala com vocês, e é importante lembrar, que a gente está num mercado extremamente correlacionado. Ou seja, quando o Bitcoin dessas despencadas, tipicamente as altcoins também despencam, tá? E normalmente as altcoins despencam mais, porque a capitalização delas é menor, consequentemente elas são mais arriscadas e mais voláteis, tá bom? Então a gente viu quedas muito maiores nas altcoins, e essas quedas maiores geram liquidações, assim, que realmente são, assim, de dar pena, porque isso são pessoas perdendo dinheiro, e pessoas ou zerando a posição ou zerando a banca, né? Então vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, na Algo aqui, a gente teve liquidações que a gente não via desde setembro do ano passado, tá bom? Se eu não me engano. A gente teve quase um milhão de dólares em liquidação na Algo, por exemplo. Olha o tamanho da liquidação aqui embaixo. Na Ada, por exemplo, a gente também teve muitos milhões de dólares em liquidação. E o que eu sempre falo com vocês, o que está acontecendo quando essas liquidações acontecem? As pessoas que são liquidadas, elas estão basicamente, estavam na posição de long e elas vendem a mercado essas posições de long quando elas são liquidadas. Na Ada, por exemplo, a gente teve nove milhões de dólares sendo liquidadas em quatro horas. O que essas pessoas fazem? Elas vendem para as instituições que acumulam aqui embaixo, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vê nesses momentos são as pessoas perdendo dinheiro, zerando as posições e as contas e as instituições enchendo o carrinho, tá? Então, inclusive, eu acho que realmente vale a pena vocês olharem esses pontos como pontos de possíveis acumulações para pensar nas operações, tá? Então vamos continuar aqui e olhar outras moedas para vocês entenderem o drama, o quanto teve de liquidação em algumas das principais criptomoedas. Bitcoin Cash, quatro milhões de dólares. BNB, BNB que subiu muito, então provavelmente liquidou bem mais também, vamos ver. BNB, vinte milhões de dólares em liquidação, tá? Detalhe, essa liquidação é liquidação agregada, tá bom? De todas as principais exchanges. Doge, por exemplo, que também está muito volátil, né? Não teve tanto assim na Doge, né? Ah, pior que teve, né? Porque foi tão volátil aqui o movimento do Elon Musk, que basicamente a gente nem está conseguindo ver o drama aqui, mas foram cerca de sete milhões em liquidação nessa criada no 4 horas. Ethereum aí, que também tem muito volume, provavelmente teve muita liquidação. 23 milhões de dólares. Ou seja, Carlos, eu poderia mostrar aqui as principais para vocês, mas eu acho que o que eu queria passar, eu já consegui passar. É que as pessoas, quando a gente está num momento de fomo, elas tipicamente não estão conseguindo gerir bem o risco. Então, elas estão deixando esses pontos de liquidação próximos. E se elas fazem isso, quando elas fazem isso, é exatamente o que as instituições querem que elas façam, tá? Então, não seja uma dessas pessoas. Não deixe pontos de liquidação próximos. E principalmente também, se você não está operando nos futuros, se você não é um trader experiente, entenda que você deve deixar um stop para você não correr o risco do preço ir muito além do que você comprou e não voltar, tá bom? É justamente isso que as instituições querem. Querem que vocês deixem os pontos de liquidações próximos e que vocês não ponham um stop. Então, não vamos fazer o jogo das instituições. Vamos fazer o jogo correto. Vamos operar como elas. Vamos tentar acumular nos momentos onde as pessoas que não tiveram a disciplina o bastante estão perdendo dinheiro e estão sendo liquidadas. Beleza, investidores? Então, caras, não vou me estender muito mais. Já falei aqui de algumas altcoins, né? Só para mostrar para vocês realmente o quanto é incrível e é triste a gente ver essas quedas aí e as pessoas perdendo dinheiro. Mas é assim que o mercado funciona, tá? E basicamente, deixa aí nos comentários as altcoins que vocês querem que sejam analisadas, tá? Porque eu vou voltar a fazer a análise das altcoins. As mais comentadas eu vou fazer a análise, tá bom? Então, é isso, caras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou, inclusive, colocar aqui um vídeo de encerramento que a gente fez. Espero que vocês gostem, tá? Então, é isso. Um forte abraço. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't have I say we're going down to 1K. But Mr. Novokrat say we have a... Let us go to moon. Tchau.